Então, Raveirinho, nós estamos aqui em Yerushalayim, eu estou de frente para um outro importante aqui em Yerushalayim, que é Sha'ar Yafu, portão de Yafu, pois ele dá direção a Yafu, a Jafa, a um antigo porto de Yafu, de onde chegavam as mercadorias para Yerushalayim, esse portão é muito interessante, esse portão é muito importante, que é essa abertura, o nome dessa abertura é Buraco do Caminho, Caminho do Buraco da Agulha, Caminho do Buraco da Agulha, que foi refeito, reconstruído, do que existia aqui no passado, Por que eu tomei isso? Vê que é tudo, existe. Bom, Moçara, isso aqui é uma agulha. Está vendo a agulha? Isso é uma agulha, não é a agulha que você pensa em casa, que você faz crochê ou que você vai segurar a roupa, essa agulha é justamente para segurar e ver se essa porta de bola não fechar. Então, a agulha segura. Vamos ver aqui o que você vai entender melhor agora. Vou puxar aqui essa porta. Eu encontrei uma agulha que fez. Agora é uma agulha. Então, essa agulha aqui, ela impede essa portinhola a fechar. E antigamente, esse portão, às dez da noite, ele era fechado. Ele era fechado. E para os habitantes retardatários, ficava essa portinhola. Para ele poder passar. Dá tranquilamente para ele passar, mas dificilmente o camelo carregado de mercadoria vai passar por aqui. Então, esse portão, esse tipo de dispositivo, esse tipo de dispositivo é algo muito antigo que foi reconstruído há 600 anos atrás. Porque quando já fizeram isso aqui, o portão antigo já tinha. Esse portão, ele não tem dois mil anos. Ele tem, no máximo, no máximo, 500 anos, 550 anos. Sempre foi sendo reformado, mas a ideia da agulha e da portinhola é muito importante. Porque esse portão, que vem de Iafo, muitas vezes as embarcações demoravam de atracar, a defender do mar, como estavam as ondas, como estavam. E aí, os comerciantes, os viajantes, demoravam um pouco a chegar. Aí chegavam mais de dez da noite. E aí, para não abrirem todo o portão, que não tinha como, até por questão de defesa, eles deixavam encostado esse portão com a agulha, impedindo que ele trancasse. Então, é bem interessante, quando a gente ouve Yeshua, ele fala, É mais fácil um camelo passar pelo caminho do buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Claro que é muito difícil, é quase impossível um camelo entrar aqui. Mas um camelo carregado de mercadorias. Porque um camelo, se ele tiver sem mercadoria nenhuma, com dificuldade, ele passa. Mas abarrotado de mercadoria, não. E era justamente essa ideia do que ele quis dizer. Que jamais um homem rico, com um campeão ligado às riquezas, um homem rico, com um coração ligado às riquezas, jamais ele iria deixar de fora o camelo com as mercadorias e entrar sozinho na cidade. Ele preferiria ficar, passar aqui frio à noite, ficar fora da cidade, guardando a sua mercadoria, do que simplesmente tirar a mercadoria do camelo, entrar com ele e no outro dia vir e visitar a mercadoria. O que Yeshua dizia que é o seguinte, o rico, ele não se desprende das riquezas. Aquele que ama o dinheiro, não simplesmente o rico, mas o rico no sentido de aquele que não se desprende das riquezas, bem materiais. Ele prefere ficar com ele, ele prefere agarrá-lo e nunca soltá-lo, do que simplesmente deixar e entrar na cidade. Por isso o rico é mesmo passar aqui abarrotado de mercadoria. E o rico ele não se desprende. Então, esse ensinamento é muito interessante a gente observar. Todas as vezes que eu passo por esse portão, eu me lembro desse ensinamento de Yeshua. Aquele que ama o dinheiro, ele vive com o coração amargurado, porque o amor ao dinheiro, aos bens materiais, é a raiz de todos os maus. Que o eterno te abençoe, te guarde. Shalom, raveirinho. Um grande abraço.